Por aqui, a Ladybug precisa de ajuda. Pô, não! Olha, os heróis unidos! O Nuru só vai obedecer à próxima pessoa que usar o prótico. Não confia nele! Rerroda! Kimmy, revele-se! Gabriel, não! Eu sou o Kimmy, o corpo da realidade. Vamos viver juntos essa emoção no Miraculous Day, nesta terça, oito da noite. O pesadelo começou.